Uma mulher grávida foi jurada de morte pelo ex-companheiro. Carol Bacelá está chegando com essas informações. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Lucas. É isso mesmo, viu? Essa denúncia chegou para policiais da 30ª DP lá de São Sebastião. Esse homem, então, de 22 anos, foi preso em flagrante, acusado de ameaçar a ex-companheira grávida. De acordo com o que foi apurado, esse homem teria mandado um vídeo para essa ex-mulher com uma arma na mão, além de ter feito ameaças de morte. Depois dessa denúncia, os policiais logo começaram a realizar diligências e, chegando em um desses endereços, além de encontrar esse homem, encontraram também vários apetrechos para embalo de drogas, além de balança de precisão e várias chaves de diversos carros diferentes. Dois coelhos numa cajadada só, né, Lucas? Esse homem, então, foi levado até a delegacia para a autoridade policial e ele vai responder ali por envolvimento ao tráfico de drogas, ameaça, foi recolhido ali a carceragem da Polícia Civil e a gente espera, né, Lucas, que ele fique preso e que ele cumpra as medidas protetivas, porque a gente está cansado de ver. A mulher denuncia, tem a medida ali feita, efetivada, mas o homem não respeita, a gente espera que esse homem consiga ficar preso, que a justiça não liberte ele, que ele fique preso realmente e que essa mulher tenha paz, paz para ganhar ali o seu filho, longe desse monstro, desse homem que tem ameaçado ela constantemente, acabando com o psicológico dessa mulher grávida, Lucas. Obrigado, Carol, pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você.